Ô, negão, esse ventilador que não ventilou nada. Ô, velho, eu tenho certeza que aqui nessa casa é quatro estação. É quentura, mormaço, inferno e verão. É quente demais. Pela primeira vez eu vou concordar com você, viu, Vadinho? Se eu fosse um peru, o meu pino já tinha subido. Mas que pino? Você é louco? Que pino é esse? O pino do peru, quando fica pronto, faz plim. Ah, quando fica pronto no fogo. Mas me diga uma coisa, essa sua roupinha horrível aí, parecendo um frango na padaria, você vai pra onde? Vamos alatraia? Ah, na praia, no velho bate e volta? Não, no bate e fica mesmo, velho. Nós vamos pra praia, porque eu com o Mauro Alberto conversando com ele, ele tem um amigo que tem uma casa na praia. E aí nós vamos lá pra casa dele e lá tem ar-condicionado. Tomara que possa ligar, porque aqui ninguém pode ligar o ar-condicionado, né? Ah, meu, sem ar-condicionado eu não vou pra canto nenhum. Tu é doido? Calou, tá pra matar um. Fui abrir a geladeira aqui pra tomar um copo d'água. A própria geladeira já tinha bebido tudo. Vem cá, e essa caixa? Pra que essa caixa? Você é cego, não sabe ler não, olha o tamanho da caixa. Piscina em Flávio. Ô, velho, você continua com essa mania feia de pegar a coisa dos outros, viu? Pare com isso. Coisa dos outros? Por quê? Na piscina de Flávio? O que você quer com a piscina de Flávio? Piscina em Flávio. Negócios. Money. Eu vou virar empresário, né, garotinho? Piscina no condomínio está quebrada. Eu comprei em Flávio pra alugar pros moradores e faturar, garotinho. Rapaz, essa ideia aí de piscina tá muito rasa, viu? Mas nós vamos pra praia mesmo, né? Não importa. E o que você vai fazer na praia que não pode fazer na minha piscina em Flávio? Mijar escondido sem ninguém ver, né? Tem muito menino que mija nessas piscininhas. Esse é cebudo. Ei, mudando de assunto. Jennifer e Cleiço estão no Paraguai, não quer saber mais de voltar, não. A gente trabalhando aqui no fundo e eles lá só no frosô, curtindo. Mas eles mandaram as muambas tudinho pra portaria. Tá tudo lá na portaria. Mandaram as muambas pra portaria? Tá tudo lá. Me lembrei do Cleiço, me lembrei das ideias. Eu tenho uma ideia. Uma ideia, Ivaninho? Uma ideia, José Epson. Por quê? Porque a gente não vai lá eu pegar muamba e a gente leva pra vender na praia pra fazer um apurado. Tá entendendo? A gente faz um apurado e pega um roça-roça, um coça-coça. E o melhor de você ir pra praia vender isso é que você não precisa nem de fantasia, meu amigo. Por quê, velho? Você já é a própria fantasia, né? Ô, velho, vem cá, porra. Ô, querido, eu vou dizer, viu? Eu não vou te responder a altura porque eu sou mais baixo do que você. Mas eu vou pegar as muambas e vou vender na mão fatural. Vou pegar lá. Meu, escalou tá uma brasa, mora. Que roupinha é essa, hein, papai? Eu sou um sufista, moro. Aliás, faz muito tempo que eu não sei quando vai pegar uma onda chocante. Sufista, com esse sotaquezinho. Só se for da época de Noé, que botou os bichinhos na arca lá. Doutor Mário Alberto, sabe o que cairia bem agora? O quê? A temperatura. Tá um calor tão grande, doutor Mário Alberto, que eu tava me refrescando com um secador de cabelo. Relaxa, você vê, relaxa, nós vamos pra praia. Praia de pobre, mas continua sendo ainda uma praia. Vem cá, terminou de arrumar as malas? É, é isso que eu ia falar, que eu tive que voltar por causa das coisas, atrapalhar que o negócio me deixou lá, se teve algum problema, eu esqueci. Faz uma forcinha, vai, eu te ajudo, você vê. É, como é que a gente fala quando a pessoa tem a mesma opinião que você? Ela tem a mesma opinião? É. Quer dizer que ela concorda com você? Pronto. É, que eu consertei, ó, a sua sunguinha. Mas, o que a sunguinha tem a ver com corda? Ah, porque a bicha tava tão frouxa, mas tão frouxa, que eu tive que ajeitar ela com corda. Quando será que ela se escondeu esse tempo todo, hein? Acho que a Pop tá escondida de vergonha mesmo. Tava no meio de umas malas lá que eu achei, aí eu resolvi consertar, já que a gente vai pra praia, né? Seve, essa sunga aqui foi lembrança da minha ex, da China, a Sãozinha. Se ela vier uma coisa dessa aqui, ela vai me encher o saco. É, isso aqui é no instante encher o saco mesmo. Pelo amor de Deus, Seve, eu tô falando sério. Some com essa, a Sãozinha não pode imaginar que existe essa sunga. Some, dá pra alguém, faz o que você quiser, mas ela não pode aparecer, pelo amor de Deus. Tô falando sério. Não pode deixar. A coisa que eu mais quero é tirar da minha mente, esquecer a imagem do senhor dentro de uma sunguinha dessa. Ô, miséria, ô, miséria, e eu perdo. Ô, meu Deus. Como é que o Cleiton, meu irmão, faz um negócio desse junto com o Jemfner? Eu fui olhar as coisas, tudo roupa de frio, é casaco, é moletom, não tem uma roupa de praia, Seve. Seve? Ah. Seve, que sunguinha é essa daí? Tu vai fazer topeleza? Respeite, seu cabra. Isso aqui eu vou já jogar fora antes que sobe pra mim. Jogar fora? Seve, você vai jogar fora? Dê pra mim que eu vendo, eu faturo, já que não vai dar pra vender roupa de frio mesmo. Meu filho, se você encontrar alguém de mau gosto assim, pode vender. Pra mim tudo bem. Vender na praia, negão. Ai, vou fazer meu nome. Vender na praia, sunguinha dessa aqui, já pensou? Eu queria não usar. Se desse mim, é tão fininha, mas eu ia botar pra pegar um bronze. Eu ia ficar igual o Jean-Claude Van Gogh, meu amigo. Uma sunguinha bem pequenininha. Que palhaçada é essa, meu amigo? O que? É, eu vou sobrar doido. O que é isso? Você agora é gaspazinho, é? Assustando a gente do nada? Isso aqui é uma sunguinha que eu tava pensando em pegar um bronze. A única coisa que você vai pegar com essa sunguinha aí é uma micose. Realmente, eu não vou não levar isso aqui pra vender na praia, não, velho. Porque não vai adiantar de nada. O que é que eu vou querer pagar por uma sunguinha dessa tão pequena? Tu é burro, cara. Tu nunca pensa, né? É o quê? Por que tu não pega pra vender com o povo aqui da casa mesmo, que tá todo mundo indo pra praia? Tu já fatura. Em vez de eu vender na praia, eu já vendo aqui mesmo. Aqui mesmo, sem sair. Boa! Obrigado, José Everson. Eu vou fazer meu nome legal. Vou arrumar um comprador.